Fala pessoal, beleza? Galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês No vídeo de hoje aí galera, eu quero contar pra vocês aí que amanhã eu vou estar fazendo pescaria em pesqueiro Eu quero mostrar pra vocês aí as massas que eu vou estar levando pra pesca de tamba, pesca de paco, tá? Eu vou estar levando essa massa aqui ó, da Blackfish, no sabor bacon, tá? Vou estar levando ela aqui pra pesca de fundo que eu vou estar fazendo Vou estar usando essa massa aqui, essa massa eu tenho que preparar na hora, tá? Ó, vou focar aqui pra vocês É... tem que preparar na hora ali com a água do lago, tá? Eu costumo usar a água do lago pra preparar Eu não preparo com água de cloro, por quê? É... às vezes o cloro acaba dando uma interferência aí na massa e acaba deixando ela sem liga, tá? Então a água do lago é melhor pra você estar preparando É... outra massa que eu vou estar levando vai ser essa massa pronta já, ó No sabor sangue, tá? Essa massa eu estou usando pra pesca de superfície É... arremessar com a boia Beleza? Galera, essas massas aqui eu comprei ali na loja Pesky Art do Kleber e do Gustavo Tá? Vou deixar o contato deles aparecendo aí pra vocês, beleza? E na descrição também do vídeo vai estar o contato deles da página do Face, tá? Galera, o Kleber e do Gustavo mandou pra mim essa isca aqui, ó Do Norinjigs Vou abrir ela aqui pra mostrar pra vocês É uma isca de três garateias Uma isca de meia água, ó Olha que cor bonita aí, ó Dos predadores dentro, com naré, traíra Dourado, ó Beleza? Ó, a descrição dela aqui é assim, ó É... o peso dela é de três gramas Ela é de treze centímetros Ação meia água, floating Ó Beleza? Galera, é... você quer adquirir essa isca aqui Entre em contato com o pessoal da Pesky Art Beleza? Ali eles têm novidade aqui de cores dessa isca aqui É... é lançamento do Norinjigs, tá? Uma isca bem famosa aqui na região aqui Norinli tem os jigs dele também, que é bem famoso aqui, né? Então, você quer adquirir as iscas do Norinjigs Entre em contato ali com o pessoal da Pesky Art, tá? Ó É só isca de primeira ali, isca top Beleza? É... amanhã eu vou estar fazendo a pescaria ali No pesqueiro, de tamba Ver o que que sai e vou mostrar pra vocês E ali também tem tucunaré É... Eu vou estar levando a isca pra testar ali Pra ver se sai algum tucunaré Vou mostrar pra vocês também, tá? Então eu vou estar... é... No meio do dia ali, mais ou menos Na hora do almoço Vou descer, vou bater um tucunaré Vou mostrar pra vocês, tá? Galera, então ó Esse foi o vídeo aí de hoje Um vídeo rápido pra mostrar pra vocês aí É... As massas que eu tô levando Aí isso que eu tô levando amanhã Pra fazer a pescaria ali no pesqueiro Beleza? Então eu vou deixar aí no... Aí embaixo aí na descrição O meu Instagram Pra você estar me acompanhando ali Em tempo real, tá? É... O link da... Da página da loja Pesky Art também É... Pra você que quiser adquirir a isca As massas ali Entre em contato com eles, tá? Tem o WhatsApp aí também Na tela aparecendo Pra vocês Poderem estar mandando mensagem Perguntando É... O preço ali das iscas Das massas ali também, tá? Ou... Ou quiser fazer o orçamento Carretilha, molinete, vara E linhas ali também Beleza? Galera Então amanhã eu vou estar passando A gente no Instagram Me acompanha lá no Instagram Tá bom? Então esse foi o vídeo Fique com Deus Até o próximo vídeo Deus abençoe a todos Tchau